Educação Em 29 de novembro de 1990, foi apresentado o Projeto de Lei pelo vereador Paulo Pimenta, que visou estabelecer a obrigatoriedade da expedição do histórico escolar aos alunos portadores de deficiência atendidos nas escolas da rede pública municipal. Foi apresentado, em 22 de março de 2001, o Projeto de Lei 5922, do Legislativo, pela vereadora Anitta Costa Beber. O mesmo dispõe sobre a matrícula para aluno portador de deficiência locomotora em escola pública municipal mais próxima de sua residência e assegura a adequação dos espaços físicos. Em 16 de abril de 2001, o vereador Júlio Brenner apresentou o Projeto de Lei 5950. Este instituiu, no âmbito municipal de Santa Maria, a meia-entrada para deficientes físicos em estabelecimentos culturais e de lazer. No dia 23 de abril de 2001, foi instituído o Projeto de Lei 5956 pelo vereador Clédio Calegaro da Silveira, que aborda a reserva de vagas nas creches municipais para crianças portadoras de deficiência física e mental. No ano de 2010, em 17 de março, a PL 7331 do vereador Jorge Ricardo Xavier determinou a instalação nas áreas públicas destinadas ao lazer ou recreação no município de Santa Maria de, no mínimo, um equipamento para lazer e recriação infantil adaptado a crianças portadoras de necessidades especiais. Em 11 de novembro de 2011, o Projeto de Lei nº 7693 foi apresentado pela vereadora Helen Cabral. Com o objetivo de tornar obrigatório no âmbito do município de Santa Maria a adaptação de computador para a utilização da pessoa portadora de deficiência visual em lan houses, cybercafé e estabelecimentos similares. E aí Obrigado.